Onde Jesus foi transfigurado, para quem não sabe, ele foi transformado em luz E ele viu Elias e Moisés e conversou com eles Como se dissesse, Senhor, fizemos a nossa parte aqui no Velho Testamento Não conseguimos o êxito, então passamos a responsabilidade para Ti E depois, a mais 100 quilômetros, nós temos também o Muro das Lamentações Para quem não sabe, meus queridos, é muito importante vocês saberem disso como obreiros O Muro das Lamentações é o fundo que sobrou do templo original de Salomão Esse senhor agora, que está nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump Ele entrou ali como presidente aos 77 anos de idade, 7 meses e 7 dias, pastor Daniel Como presidente dos Estados Unidos, e o calendário de Israel está nos 5.777 E Donald Trump falou, eu vou levantar o templo de Salomão E a Bíblia diz, quando esse templo for reerguido, já é o maior sinal da vinda de Jesus Glória a Deus, aleluia E quando esse muro das Lamentações estiver pronto, o anticristo estará ali, para estar reinando E eis que ele enganará toda a terra E o anticristo, meus queridos, ele vai se passar por Deus, ele vai se passar por Jesus Mas ele vai se refaz muitas almas, muitas almas Um pouco mais a frente, nós temos o rio Eufrates O rio Eufrates, esse é os 2.800 quilômetros Tem uma profecia do Apocalipse 9 que diz Que quando o rio Eufrates secar Os reis do Oriente derramaram suas taças E eis que serão soltos Quatro anjos que estão presos em uma pedra E eles vão consumir um terço da humanidade Você ouviu, pastor Daniel, essa passagem? Isso aí, meus queridos, é sinal O rio Eufrates secou, é o sinal do final dos tempos Mas a Bíblia diz Que aquele que crê em Deus Que os seus servos, eles terão que continuar a mensagem Eles terão que continuar a palavra de Deus Vamos testemunhar o que o irmão Alex tem aqui agora Que os seus servos continuarão levando a mensagem de Deus Aos mais ringões da terra Que os seus servos continuarão Por isso, quem crê, quem anda, quem está com Deus Tem vitória Quem anda, quem serve, quem está com Deus Tem saúde Quem anda, quem crê, quem ora de verdade com Deus Prospera O crente que serve a Deus Se souber orar Não passará por enfermidade Esse dia eu fui pregar na igreja E eu estava pregando E vou profetizar isso pra vocês também Porque aqui quem crê Deus vai tirar da depressão Deus vai tirar da opressão Deus vai tirar da má situação Deus vai tirar da tristeza E eu pregava e o irmão falava Prova na Bíblia, pastor Vou provar, irmão E eu profetizo Que Deus vai te tirar da angústia Deus vai te tirar da insônia, irmão Deus vai te tirar das dívidas Deus vai te tirar do remédio Deus vai te tirar da tristeza Ele vai te tirar do aluguel Ele vai te tirar da má dificuldade Ele vai te tirar da perseguição Todo que estiver perseguindo Vai se converter aqui Vai servir a Deus Deus vai te tirar do homem mau Que quer te matar Ele vai cair por terra E vai vir aqui do aluguel E servir a Deus Quem crê Deus tira da infertilidade Deus tira do fundo do poço Quem crê Deus tira da lepra Porque A irmã falou É prova, pastor Eu falei Tá bom, irmã Ei, reis